Música Olá amigos do site GFX Total, sejam bem vindos a quinta parte do nosso tutorial modelando um escafandro conforme vocês se recordam na aula anterior nós criamos essas grades essas grades que pertencem aqui a essa parte onde vai ficar o vidro, o visor aqui do mergulhador e agora nós já vamos avançar mais um pouquinho, vou até pegar aqui a imagem que nós estamos modelando e vamos fazer esses pinos aqui na frente, esses pinos aqui eles são um pouco mais fáceis então aqui por exemplo, vou pegar esse objeto aqui como objeto inicial para a gente poder modelar a partir dele habilitar aqui o F4, a borda e aqui eu vou fazer o seguinte primeiramente vou manter aqui da altura que já está, não vou modificar aqui vou dar um cap, selecionamos o nosso polígono e damos aqui um extrude vou fazer aqui um extrude pequeno vamos dar um ground, vou dar um detach então vou separar essa parte que eu acabei de criar essa parte que eu acabei de criar aqui como vocês podem ver ela está muito aproximada então vou distanciar ela um pouquinho aqui em relação a minha peça faço o mesmo procedimento que nós fizemos anteriormente pego uma peça qualquer, no caso um cilindro alinho aqui com o meu select and place alinhei com o meu select and place, agora eu vou alinhar com a minha ferramenta de alinhamento e vou ao centro do meu objeto vejam aí que agora eu tenho a direção aqui em relação ao meu eixo local vou fazer aqui também uma espécie de alinhamento com o make planar mas aparentemente está tudo correto, tudo certo e agora é só puxar essa peça aqui um pouco para frente primeiramente vou dar um detach para que ela assuma o ponto pivô dessa peça e agora o ponto pivô está aqui, para tirar essa peça eu vou mover essa peça um pouquinho para fora, como acontece aqui vocês podem notar agora eu vou isolar esse objeto vamos começar aqui a remodelar sobre ele então primeiro dou um cap depois um inset inserimos malha aqui nesse objeto um pequeno extrude aqui que seria uma peça de encaixe aqui eu percebo que é uma peça que vai encaixar aqui vamos dar aqui mais um pequeno inset deletamos essas duas partes e agora eu vou puxar essa parte aqui com a minha opção de polígono e seleção local também vamos puxar aqui para dentro do nosso objeto não dá para puxar muito como vocês podem ver aí ele vai deformar o meu objeto vou tentar fazer o mesmo com a borda vai funcionar melhor com a borda aqui e vou puxar esse objeto aqui também vamos dar aqui um planar agora um planar entre esses dois objetos o planar aqui já não funciona muito bem então vou tentar alinhar através do olho mesmo então vamos alinhar aqui selecionamos as duas bordas e aplicamos o bridge e aqui a nossa peça está já pronta está já concluída só que existem outras peças a serem criadas aqui então agora vamos criar esse anel logo aqui acima lembrando que quando eu aplicar aqui o Turbo Smooth nessa peça ela tem que fazer aquele formato que nós temos lá aquele formato suave então para poder suavizar essa peça vou deixar ela mais próxima aqui vamos dar um ring connect vou conectar aqui mais próximo da base vou isolar aqui também para ficar mais fácil vou fazer aqui um ring e um connect com valor 2 então vejam aí que deixamos mais próximo da base e aqui na parte de dentro também damos um connect e aplicamos o Turbo Smooth vejam que a peça já aparece certo? aqui eu tenho que continuar fazendo aqui uma nova peça então vou criar uma cópia dessa peça mesmo vou excluir o Turbo Smooth vamos reduzir o tamanho dela e agora eu tenho que fazer essa espécie de chave aqui então para isso vou reduzir o tamanho dessa peça aqui eu vou isolar para ficar mais fácil ver isso nos mover aqui também ok e essa peça ela vai entrar por dentro aqui então vou deixar mais ou menos nesse ponto mais ou menos aqui eu acredito que esteja bom aplico o Turbo Smooth para fazer essa comparação se ela vai ligar direitinho aparentemente vai então vou deixar aqui e agora eu vou fazer esses pinos aqui saindo do lado então eu tenho que fazer dois pinos um pino abaixo e um pino acima então primeiro vou fazer aqui o pino acima vamos dar aqui um extrude vamos fechar aqui com a ferramenta de escala no modo local também então localmente aqui eu vou fechar essas peças vamos fazer aqui mais um extrude pequeno e agora selecionamos internamente aqui as peças vejam aí que aplicamos um novo extrude e aqui está bem parecido para poder reforçar essa peça nós podemos adicionar aqui o ring e um connect nas extremidades e assim vai gerar esse efeito de reforço e aqui eu vou dar um connect central mesmo só um ponto aqui só para reforçar essa conexão damos o turbo smooth e a peça já aparece ela não ficou com essa suavidade aqui na borda então vamos tentar corrigir isso aqui para poder suavizar essa borda primeiramente eu vou excluir aqui essa edge através do control remove aqui também eu tenho esse reforço que não há necessidade vamos dar um looping remove vamos dar aqui um turbo smooth para ver como está ficando já melhorou um pouquinho já só que ainda observem que eu tenho que fazer aqui um connect aqui nessa parte superior vamos dar aqui um connect deixar mais ou menos aqui e vou ligar esses dois pontos aqui de edge então ligamos esses dois pontos através de um connect vou remover essa edge aqui control remove e agora manualmente vamos dar dois cliques aqui nessa edge para poder selecioná-la manualmente eu vou puxar essas edges aqui para trás através do edge constraint então vou puxar essa edge deixa eu ver qual que é a direção correta aqui dela seguir puxar uma de cada vez para ficar mais fácil aqui localmente não vai funcionar agora sim então vou puxar essa edge vou puxar essa outra para baixo também e aqui também vou distanciá-la um pouquinho aparentemente vai ficar bom aqui agora vejam que já fez aqui o contorno agora eu preciso aplicar esse mesmo efeito na parte de baixo então vou tentar aqui com a simetria embora eu perceba que a minha ferramenta não está simétrica o meu objeto não está simétrico mas eu vou tentar aqui através da simetria então vamos posicionar aqui a simetria do nosso objeto tentar fazer aqui uma simetria correta aparentemente aqui está ok então vamos converter com o edit poly e vou aplicar o Torve Smooth mais uma vez para ver se a simetria está correta notem que aqui deu uma falha uma espécie de um erro nesse lado aqui então eu volto na minha simetria aqui seleciono esse lado que está gerando o erro tá notem que aqui tem até uma edge aqui sozinha vou selecionar esse lado vamos dar aqui o Veld ferramenta de junção vou aumentar aqui o valor ok e agora é só procurar por mais erros aqui na malha então aqui eu tenho um errinho acontecendo só venho aqui e dou um remove aqui eu tenho um provável erro acontecendo também não sei porquê mas estava faltando aqui um connect e agora sim a malha está perfeita então voltamos para a visualização da nossa peça depois é só criar alguns parafusinhos aqui nada muito difícil aqui já está correto a próxima peça aqui é essa válvula essa válvula aqui ela me lembra muito um objeto quadrado tá ou seja partindo de um objeto quadrado e vai arredondando a base eu já vou fazê-la externamente aqui então ela me lembra esse objeto por exemplo converto esse objeto com meditipoli faço aqui um connect central a esse objeto executo um loop e uma reescala desse mesmo objeto como vocês podem ver aí ele já começa a apresentar esse formato tá só que aqui nós temos que fazer aqui através da vista top vou fazer aqui uns connects vamos dar um connect aqui um novo connect aqui seleciono essas edges e damos um chamfer vou dar um loop aqui para poder ficar melhor ok e aqui é só extrair essa base aqui do nosso objeto tá lembrando que de um lado não dá para perceber claramente mas ele tem aqui uma peça maior de um desses lados então eu vou tentar fazer esse mesmo refeito aqui aqui para poder replicar o efeito de cilíndrico é só dar um ring um connect aqui eu vou ter que dar o connect individual então ring connect ring connect agora sim aqui eu vou aplicar o spherify para poder criar o efeito esférico aqui mais rápido eu já posso puxar aqui minha válvula vejam aí como que rapidamente nós criamos aqui a válvula vou tirar a seleção aqui da parte do topo essa parte aqui também eu tenho que deixar ela mais cilíndrica então vamos dar aqui um spherify perfeito aqui eu vou dar um ground selecionar aqui parte do nosso objeto o que eu tenho que fazer aqui basicamente é selecionar essas pontas e reduzir a escala delas então vamos reduzir a escala das pontas vamos ver aqui se dá um connect dá temos aqui um novo connect reduzimos as pontas mais um pouquinho em relação ao view vou dar um shrink e aqui conforme eu mostrei para vocês nós temos uma peça ali que ela meio que aumenta, dá um efeito diferente então aqui eu vou girar esse objeto 45 graus através da vista top girar aqui 45 somente agora sim dou um extrude vou até já aumentar essa peça aqui dou um extrude a essa base aqui eu queria que ela fosse mais arredondada então dou ring, connect mesmo procedimento de sempre mesmo procedimento de sempre né pessoal então aqui vou aplicar o spherify embora eu acho que não vai funcionar exatamente mas vou aplicar aqui aumento essa base e agora sim vamos puxar aqui vamos puxar aqui um efeito de uma torneirinha ok finalmente damos um cap e damos os connects necessários aqui para manter a topologia simplesmente para deixar a topologia já correta aqui no final vou puxar esse vertex aqui e temos aí o nosso registro aqui eu posso fechar e fazer aqui a parte da topologia também que é um connect e um recorte ok e agora é só posicionar essa peça lá no local então primeiro eu visualizo tudo vou vir com a peça aqui para o local só que antes eu vou criar aqui uma borda vou dar um cap vamos isolar esses dois objetos agora e agora sim eu vou alinhar aqui o meu objeto então vamos lá localmente vamos alinhar esse objeto aqui nessa parte não precisa ficar perfeito tá que agora que nós vamos fazer esse acerto primeiro eu giro essa peça vejam que girando aqui eu tenho que achar o eixo pivô dessa peça então achei o eixo pivô vou girar em relação ao eixo e vou alinhar essa peça com a ferramenta Align pivô com o centro agora sim ficou já melhor vamos colocar essa peça aqui e ativar o Turbismooth para ver como que ela vai ficar temos aqui a opção Turbismooth suavizamos e aqui já temos uma boa noção de como vai ficar essa peça aqui ok aparentemente já está legal não vai ficar muito melhor do que isso e essa peça aqui já está pronta vamos só achatar ela um pouquinho posso deixar ela aqui tá observem que aqui nós temos essa espécie de registro aqui eu posso reduzir também um pouquinho em relação à escala desse registro e esse registro ele vai girar aqui perfeitamente tá já tem o ângulo dele já definido na outra parte não é diferente eu já percebo aqui que eu tenho uma esfera uma conexão da esfera enfim então aqui já é mesmo procedimento vou criar aqui um cap ou seja vou definir aqui uma malha central a esse cap aqui já posso dar até um detet ok agora eu vou criar um cilindro ops cilindro não vamos criar uma esfera a essa esfera vou mover localmente aqui até esse lugar e vamos girar a esfera para poder fazer esse efeito aqui de emenda então primeiro converto essa esfera com o Edit Poly antes de converter eu vou reduzir esses segmentos vou colocar aqui uma quantidade menor tá de 12 18 por aí vou até aqui afastar um pouquinho e lembrando que aqui nós temos uma quantidade X de conexões então eu tenho 8 edges eu tenho que arrumar nessa esfera 8 edges para conectar nela eu já sei aqui que essa quantidade de 12 segmentos vai me ajudar então aqui eu vou fazer o seguinte primeira coisa é entrar no subobjeto e girar esse objeto vamos entrar aqui em subobjeto Polygon vou girar esse objeto 90 graus para um eixo e vou girar aqui alguns graus aqui em outro eixo que eu vou deixar como está tá tá mais fácil assim vou deixar aqui nesse eixo e aí Legenda Adriana Zanotto